TV Boa Vista, canal 12, primeiro convite. Marra pesada na TV, com Isaías Maia. Olá, Boa Vista, 7 horas e 35 minutos, muito boa noite para vocês. Está começando a partir de agora o programa Barra Pesada, aqui pela TV Boa Vista, canal 12. Meu nome é Jânio Cualdi e até as nove e nove e meia será? É isso, até as nove e meia vamos ficar juntos aqui, está levando as principais notícias as principais notícias de hoje que foram destaque no final de semana, as notícias policiais. Barra Pesada, seu oferecimento todo especial de socorro, ervas, ponto das antenas, final 5, repita Boa Vista e Manaus, máquinas e equipamentos. Está bom? Hoje é segunda-feira, 11 de junho de 2016, quanto a sua participação, está? Você pode, cada o telefone da mensagem é uma penada. O Isaías Maia, o que aconteceu com ele? Parece que ele foi para um forró, nesse final de semana, dançou forró tantas vezes que ficou entrevado. Então, durante, acho que 20 dias ou um mês, ele vai ficar em repouso, para se recuperar do forrózão, não é? Enquanto isso, nós vamos ficando por aqui, está certo? Tem o telefone para mensagem, Jânio Cera? Um minutinho, não é? Está bom. É porque eu não gravei ainda de cabeça, mas o Cera disse que tem o telefone para mensagem, vamos ver se ele consegue colocar isso. Está certo? Você pode mandar a sua mensagem, está certo? Cadê o Cera? Já está no ponto aí? Mais um minutinho. É, está certo. A gente tem que pagar os pecados, né? Como o próprio Isaías diz, o Cera faz a gente pagar pecados. Eu vou pagar os meus pecados agora. Eu acho que está bom, né? É preciso saber o tamanho? No programa de hoje, você vai ver casos de memórias presos, tráfico de drogas, aliás, apreendidos, memórias apreendidas e drogas também apreendidas. Resistência à prisão. O camarada foi preso e se passou por policial, logo que a gente pudesse que ele estava mentindo. Isso já aconteceu outras vezes aqui em Boa Vista. O camarada aqui é preso e passa por policial na delegacia, tudo é descoberto. Mentira tem perna curta. Um pai foi preso também pela polícia, acusado de maus traços. Estava batendo no filho porque o filho não quis ir com ele na motocicleta. Retalho, o pai estava bem, o garotinho, consciente do que poderia acontecer, disse, não, papai, não vou. O camarada pegou ele e meteu a chibata. As pessoas que estavam lá na Praça das Águas, onde o carro aconteceu, ligaram para ele e chamaram a guarda municipal lá mesmo. O camarada foi detido e levado para a delegacia. Curso de roubo, larato azarado. Esse daí se deu mal, não conseguiu fazer e praticar o curso não. Foi levado também para a delegacia. Ladrão de moto, foi pego com a mão na massa. Não deu tempo dele correr não, nem deu tempo dele roubar não. Também foi levado para a delegacia. Acidente de trânsito, um carro que apontou com quatro pessoas da mesma família na Avenida Bilihói. Por ponto, não houve vítima fatal. Acidente na Viseleito 2, um homem que estava bebendo em um bar, resolveu sair caminhando. Um casal de motocicletas que passavam na rua do Viseleito, colheu esse rapaz, bateu violentamente nesse rapaz. Os socorristas do Sanu, por quase meia hora, tentaram reanimá-lo, conseguiu. Mas ele foi levado com graves ferimentos para o pronto-socorro, assim como o casal também ficou gravemente ferido. E você vai ver também que logo depois, ainda na Avenida José Aleixo, mais um acidente de trânsito deixa uma pessoa gravemente ferida. E tentativa de roubo. Olha só a situação. E chamarada, né? Aqui na chamada 1, o Ceará, por favor, preste atenção aí. E chamarada que estava de motocicleta um jovem. Acho que deveria ter 18, deve ter 18, 19 anos de idade. Pegou uma motocicleta, provavelmente sem a restrição de roubo e fluxo. Estava passando na frente de uma residência. Ele viu o motorista do carro chegar, ia colocar o carro na garagem, ele passou, abordou o motorista do carro. O motorista do carro, por sua vez, resistiu. Se não, o negócio agora vai pegar fogo. Assustado, na tentativa de roubo, frustrada, ele empreendeu o fuga. Foi embora. Só que ele foi seguido por um outro motorista do carro que estava passando na hora pelo local. Pegou a placa da motocicleta, ligou para a polícia e, já próximo à casa dele, ele foi preso e levado para a delegacia. Você vai ver essa reportagem daqui a pouco, aqui no programa Barra Pesada. Conta a sua participação, 991 54 7709. Muito boa noite, meu nome é Anderson Alves. Peço licença para entrar até a sua casa e levar as principais notícias que foram descartes no final de semana. Ou para um breve intervalo comercial, volto da Cia Pofil, com essas e outras informações aqui no programa Barra Pesada. Até já. Barra Pesada na TV, com Isaías Maia. Que causou esse grave acidente? No bairro Rosa Branca, são imagens de Roberto Almeida, Ronson Alves, para o Barra Pesada. Ficou com as duas rodas para cima, não conseguiu entender isso aí não. Mas graças a Deus não foi nada tão grave, né? Não foi nada tão grave, o rapaz foi levado para o pronto-socorro, recebeu o atendimento, ficou na observação e depois foi liberado. E o camarada do carro, a polícia ainda não conseguiu localizar. Agora foi muito cuidado. Se a motocarrarinha é acabadinha, né? A ria acabadinha está rodando aí. O camarada do seu escudo prejuízo aí, vai ter que recuperar a motocicleta aí, tem que comprar a sarenagem e repõe na moto, né? Agora muito cuidado, gente. Principalmente quem anda de motocicleta na cidade, muito cuidado. Porque tem motorista de carro que não respeita, parece que tem ódio de quem anda de motocicleta. Por conta de meia dúvida que anda fazendo presepada no trânsito, né? Aí tem motorista de carro que não respeita e bota para cima mesmo, coloca para cima. Volta aqui para mim, cara. Me dá aí a imagem? Me dá a imagem desse camarada aí? O camarada que vocês vão ver a seguir, na fotografia, ele foi preso por volta de três horas da tarde. Por volta de três horas da tarde. Com essas fugas que estão tendo ainda na penitenciária, né? Veja o outro que está surgindo um, ou então é o bergado que deixa de ir por ser noite e acaba sendo dado como coragido da justiça. Acaba sendo dado como coragido da justiça. A polícia está trabalhando no monitoramento. Filiciais da Divisão de Inteligência de Captura, de CAP. Estão trabalhando, monitorando, né? E um a um, ou dois a dois, três a três, estão recolhendo, fugindo, mandando de volta para a penitenciária. Para os seus devidos lugares. Cada um para os seus devidos lugares. Porque muitos que estão fugindo da penitenciária estão praticando assaltos na cidade. Essa é a verdade. Muitos que estão fugindo do presídio, sem a penitenciária agrícola do Monte Cristo, e estão praticando assaltos na cidade. Roubando motos. Não sei de que forma eles conseguem armas de fogo com a maior facilidade. Metem fita mesmo na linguagem policial. Estão metendo fita. E estão cofrendo terror na cidade. Presta atenção nesse camarada aí. Esse daí... Vou já falar o nome dele para vocês. Esse daí é o Adriano Pereira dos Santos, 28 anos. Uma ação conjunta envolvendo homens da divisão de captura policial, da divisão de captura de CAP, e da inteligência da Polícia Militar, resultou na recaptura desse forajido aí, pelo Adriano Pereira dos Santos, 28 anos. Ele é conhecido pelo apelido de Adriano Monstro. Conhecido pelo apelido de Adriano Monstro. A informação da DICAP é que a prisão dele ocorreu no início da tarde de hoje, lá no bairro Nova Senaã, em zona oeste da capital. A localização do forajido só foi possuída graças ao recebimento de denúncia anônima. E durante as buscas, a polícia encontrou ainda esse revólver calibre 38 com três munições intactas, e uma munição de calibre 20. Havia ainda a informação de que o monstro aí é acusado de cometer vários roubos na cidade. Aqui na capital. Foi como eu falei agora. Ele estava forajido da oficina artesanal desde o dia 29 de fevereiro deste ano. Ele cumpriu a pena pelo crime de traço de drogas. Artigo 33. No dia 18 de agosto do ano passado, ele e outras sete pessoas foram presas em uma ação coordenada pela Delegacia de Repressão Intorpecente e Departamento de Narcósticos e Denarfe. Todos os presos foram acusados pelos crimes de traço de drogas, formação de coabilha, uso de secreto, roubo e foco irregular de arma. E, nesse exato momento, o forajido está sendo apresentado às autoridades lá no plantão do quarto distrito policial. Daqui a pouco, se já não foi, vai descer lá para a penitenciária agrícola do Monte Cristo. Agora, olha a arma aí. Parece que está meio enferrujada essa arma, né? Aí, do lado, é uma munição de calibre 20, né? Que faz um estrague danado. Se deram o peito de um camarada, um desse daí mesmo, é pedaço de camarada para todo lado. E umas três munições estavam nesse revólver calibre 28. O camarada, quando mete uma arma na cintura, né? É mal encarada do jeito que é esse daí, certamente ele não vai fazer boa coisa, não. Certamente não vai fazer boa coisa. Graças à ação do trabalho dos policiais, aditado, meu querido Rony Cruz. Grande abraço a você, o chefe da Divisão de Capturas e Inteligências. Está trabalhando aí no monitoramento 24 horas para colocar de volta atrás das graves criminosas como esses aí. Que eu não me apelo fica na cidade aí. Ando roubando, assaltando e matando pais, trabalhadores, mães e pais de família. Está aí, ó. Alessandro Pereira dos Santos, 28 anos, conhecido pelo apelido de monstro, né? E é muito importante, gente, muito importante que você faça denúncia. Que ajude a polícia a colocar de volta atrás das graves criminosos, perigosos como esses aí. Não custa nada você lidar, não há necessidade nenhuma de você se identificar. Ah, eu estou falando de tal, moro na rua tal, não vai no tal. Não, não é preciso se identificar. Ah, não quero ligar no celular porque meu número vai ficar registrado. Então, vai em orelhão, né? Liga 0800, 0895 mil para a polícia militar. 0895 mil, a ligação é de graça. Então, você liga ao 190 da polícia militar. Informe o parabéns de coragem. Ah, está numa atitude suspeita? É suspeito? Beleza. Liga para a polícia. Vamos ajudar a polícia a colocar de volta atrás das graves esse criminoso. Tá bom? Tá bom o programa, será? Hein? Oito, nove horas e sete minutos. Muito obrigado pela sua audiência. O cara está gaiato, né? Vamos lá conversar, tá? Vou só encerrar o programa aqui. Amanhã eu volto a partir das sete meias da noite com mais um programa Barra Pesada. Pesada. Muito obrigado pela sua audiência. Conto com você amanhã. Amanhã. Sua audiência certamente é válida aqui para todos nós. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau, pessoal. Barra Pesada na TV. O Isaias Maia. TV Boa Rita, canal 12. Fim com você. Ok, ok. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Vai começar o TV Fama nesta segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Boa noite, Brasil. Nove e meia da noite. Alvivaço para você agora. Vamos que vamos. Lá vem a bomba da noite. Famoso cantor anda planejando o próprio funeral. Ou seja, como vai mostrar o que está balando o astro. Olha só. Larissa Manoela solta. Depois de ser vítima de ataque com Maísa Silva. Ela está indignada, não é, São Paulo? E você vai ver agora também o que você ainda não sabe do mundo da celebridade. Música 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 Música